Temos o time 2 do Foot Birthday e olha só quem chegou, Pelézinho 97, e não só o Pelé, várias cartas muito boas, a gente quer caçar elas e o Pelé meio campo ofensivo, olhando as táticas aqui, cara, não tem, ah, essa aqui, essa aqui talvez, dois meio campos ofensivos, né, eu vou com ela, vamos ver se a gente consegue o Pelé 97, é Pelé 97, filho, e vamos ver se a gente consegue outras cartinhas novas que saíram nesse evento do Foot Birthday, tá animal, mano, sério mesmo, e aí caprichou no aniversário do Ultimate Team, né, imagina se ela não ia fazer alguma coisa épica. Já temos aqui o Rivaldo de Interessante, o Figo ficou no banco, mais um meio campo ofensivo, será que vem Pelé, 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 sem Pelé, sem Pelé, mas a gente tem o Andrés Pereira. Rapaziada, já deixa o likezão pra dar aquela força. De ataque, Harry Kane, não tô gostando desse início aqui, hein, início tímido, nenhuma cartinha do evento ainda, nem no time 1, nem no time 2. Agora vamos para o nosso patrocinador, mas lembrando, é para maiores de 18 anos, gente, se você não tem 18 anos, você tem que pular essa parte, beleza? Vem comigo. Bom, temos um novo jogo aqui na plataforma que se chama Fruit Slice, tá? O joguinho da fruta, ó, já aparece aqui de cara a quantidade que você quer botar no jogo. Eu tenho aqui 3.970, vamos, vamos, sei lá, vou ver aqui qual é, vamos botar uns 500. Lembrando, sempre muita responsabilidade e consciência, isso aqui o foco é entretenimento, gente, tá? Ó, bora, vai começar então. É assim, ó, deu bom, não deu bom não, isso que eu ia falar, deu bem ruim, vamos de novo. Se você acertar e for uma bomba, você perde. Quando for só a frutinha mesmo, você ganha e vai aumentando a multiplicação, no caso, se você conseguir continuar acertando a fruta. De novo, será que agora vai? Ó, ó, um deles é bomba, hein? Tá vendo? Complicado, complicado. Vamos de novo, tô com 1.970. Cortei 3. Hum, peguei uma bomba ali, né? Eu também tentei fazer, realmente, ali um, uma só, né? Cortar várias. Aí, deu bom, deu bom. Ó, se eu retirasse, já ia retirar 1.000 e alguma coisa, 1.174. Calma, vamos esperar um pouquinho mais, mano. Esperar um pouquinho mais. Vai. Deu bom de novo, deu bom de novo. Caramba, velho. Tô tomando um minho, hein? O minho eu não corto. Tem que vir uns 3, 4. Ih, deu bom demais. Que isso? Mano, olha o total aqui, ó. Se liga só. Eu retirei. E aí, eu ganhei 4.119. E o meu total terminou com 5.590. É isso, tô satisfeito. Lembrando, muita consciência e responsabilidade. Isso aqui, o foco da plataforma aqui é entretenimento, gente. Não pense em outra coisa, porque não é. E outra coisa aqui, hein? Eles aceitam Pix como depósito. Então, fica mais fácil e rápido. E também como saque. Melhor pra todo mundo com Pix. E também aceitam depósito de, no mínimo, R$1,00. Então, se você quer conhecer mais a plataforma, eles já aceitam aí depósito de R$1,00. Outra coisa legal é que eles têm um suporte 24 horas durante 7 dias na semana na plataforma. Então, qualquer problema que você tiver, é só vir aqui que eles vão ajudar vocês. Beleza? E se você usar o cupom LOOK ou ir direto pelo link que tá na descrição, você ganha aí um bônus de boas-vindas de até R$1.000,40 rodadas grátis. Isso para novos usuários, tá? Então, fica a dica aí. Volante. Lá, já. Rudger até que é bom, vai. Não é tão ruim, não. Mas sem Foot Birthday. Tão escondidos. Donnie não quer liberar. Essa é a verdade. Acabou de sair, pô. Van Dijk 91 com 2 PlayStyle Plus? Queremos. Quem vem agora? Pô, o Blank tem a cartinha do evento. Do time 1, né? Poderia ter vindo. Vou garantir esse Blank aqui. Mas, poderia ter vindo. Na lateral direita, a gente tem aqui essa jogadora que é interessante. 88 e tem o Lelvis. Lelvis. Nunca sei falar o nome certo desse cara. Vou pegar o Levezinho, né? Ele é mais rápido, velho, do que ela. Os dois têm o mesmo PlayStyle Plus. Ele perde na defesa. Deixa eu ver aqui a dedicação. Dedicação alta para o ataque. Vamos com ele. E na lateral esquerda... Emerson. Um PlayStyle Plus de cruzamento, hein? Brabo. A zaga até que ficou bom. Até porque tem cartas melhores, né? A gente conseguiu alguns jogadores legais. No gol, a gente vai com o Di Gregório. Mano, nenhum futebol. O que esse time vai de arrasta não está escrito. A gente vai mandar ele longe. Vamos deletar esse time aqui. Esse time aqui não vai para o jogo, não. Não tem jeito, não, velho. Não dá. Não dá. Assim não dá, Doni. Vai. Caramba, mano. Bom, eu acho que essa tática eu já não escolho mais, tá? Opa, aí veio uma Tote braba. Carchaoi. Aí o nosso Emerson vai pegar um banquinho sinistro. Tá tudo bem. Carchaoi manda na posição. E agora a gente tem esse Bernardo Silva que é boa. Oh, cartinha nova chegou. Manezinho. Ele é do time 2. Acabou de chegar. 5 de perna ruim. Tem um ritmo interessante. Finalização boa. E tem dois playstyle plus legais também. O pombo sem asas e o pé de vento. Ele joga de atacante. Ou seja, a gente pode usar ele lá no ataque, ó. E a gente manda o Werner embora. Adeus, Werner. Bom, já temos um. Será que vem mais? Temos a Puteja aqui, hein? Ela é brava. Putejas. Alexia. Ela faz meio campo ofensivo? Pior é que não. Faz só meio campo central. Então, eu vou escolher ela do mesmo jeito. Pera aí, The Young. É, vai ser ela mesmo. Numa dessa, a gente usa ela improvisada de volante. Ou de meio campo ofensivo. Troifzinho. Já vai pegar a vaga do Harry Kane. Cara, apesar do Mané. E eu quero muito jogar com o Mané. Esse time não vai rolar, não. Zolinha. Tem o André aqui. Um volante bom também. Tô precisando de volante, né? Cara, eu vou fechar de volante, então. Mas é, não vai rolar esse time, cara. Não tem jeito. Como aparece três caras absurdos agora. Zola de novo. Tá bom para o Nier. Posso escolher ele. Tem o Frankowski, né? Eu não sei se é um upgrade. Eu vou pegar o Zola. A gente tem o Leves na lateral direita. Então, tá bom. Opa, esquece a lateral direita. A lateral direita agora tem dono. Levezinho foi para o banco. Só o Mané do evento. Só o Manézinho. E o Benzema, mas o Benzema é do time 1. O Benzema a gente já testou e ele é bom. Mas como eu falei, é do time 1. É, rapaziada. Vamos lá. Vamos montar outro time. Não vou pegar mais essa tática. Cara, temos a tática God. E ela é uma boa para conseguir o Pelé. Capitães, capitães, capitães. Opa, Ronaldo Cascudão aqui, velho. Deixa ele lá na frente, tá? Não é o melhor Ronaldo, mas o Ronaldo sempre é bom. É isso. Não tem jeito. Meio campo ofensivo mais um. Temos o Cacá e o Zico. Eu vou pegar o Cacá, porque o Zico tem carta melhor também. Bora, bora, bora. Pelé, 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 Pelé. Rádio ou Rossi? Vamos de Rádio. E o outro meio campo ofensivo? É, sem Pelé, hein? Bruno Fernandes. Estão assim, de início, três icons, mas o Pelézinho e o Foot Birthday não apareceu. Volante, meus amigos. E agora a gente tem o Toa. Esse é brabo. Esse aqui, fantasia aqui, velho. Faz uma destruição nessa volância. Mais um do nível seria interessante. Não foi ruim não, hein? Rodri de fogo? Muito bom também. Cara, os volantes estão prontos para o time. Agora, a zaga. Mais ou menos. Mais ou menos aqui. Vou de Vertogen. E agora o outro zagueiro. Fernando e erro. Ou o Varane. Não, acho que o Varane, hein? Mais rápido, mas... Só. Só mais rápido. E aí? Quem você escolheria? Eu vou pegar o Varane. Ok, lateral esquerda vai ser bom. Vamos mentalizar. Aí, ó. Bom pastor. Esquece. Vem, vem, vem pra cá. Na direita também vai ser bom, hein? Tô falando, tô falando, tô falando. Vai ser bom. Uh, Zambrota, mas ele é do time 1. A gente já até testou ele, mas baita carta, né, cara? Baita lateralzinho aí, dedicação alta. Joga na esquerda também. 5 de finta, 5 de perna ruim. Mas, na verdade, o que deu ruim agora foi no gol. Vou pegar aqui, mas deu ruim, hein? A gente tem uma base legal no time. Precisa melhorar goleiro. Meio campo ofensivo. E um zagueiro, pelo menos. O goleiro já não deu bom aqui. Vou pegar o Pope. Ele é um pouquinho melhor. Agora, zagueiro bom. Nunca vem zagueiro, cara. Sempre enche de lateral. Me traz um zagueiro. A Ona, ela tem tot, né? Então, se aparecer o tot dela, a gente pode usar. Agora, eu vou pegar, talvez, o Lamptey. Zagueiro, 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 por favor, zagueiro. É o que eu falo. Opa, apareceu o Di Almeida. Que cartinha interessante, hein? Defesa alta, um ritmo bom. Tem um playstyle plus legal também. Dedicação alta na defesa. Então, é ela. E aí, vai roubar a vaga aqui do Vertonghenha. Toma. Agora, é se preocupar com o Pelé. Ih, apareceu o cara bugadão. O famoso Lankelzé. A EA não arrumou desde o lançamento. Eu acho que esse cara tá assim, velho. Desde quando ele ganhou essa carta dele especial aqui. Vou pegar o jogador do Liverpool. A gente quer meio campo ofensivo. Pires. Ele é do time 1 ou do time 2? Já nem sei agora também o Pires. Ele faz a meio que ofensiva, hein? Tem dois playstyle plus bons também. E aí, a gente tira o Raj. O Raj vai pro banco. Vai esquentar um banco. Já temos dois. Futebol Day. Cantona. É, aquela coisa é bom, né? Mas a gente tá bem lá na frente com o Ronaldo. Uh! Pera aí. Isso aqui... Boa licença. Só falta vir o Pelé. Aí, quem vai perder a vaga ali é o Bruno Fernandes. Mano, tem que vir o Pelézinho, cara. Tem que vir o Pelézinho 97. Mentalizar pra ver se ele aparece. Que bala. Pior que a gente tá na reta final, né? Pelo menos um jogador aí do time 2, Zoni aí. Do evento. Pelo menos um jogadorzinho. Será que ela vai mandar quatro caras ruins? Agora? Já mandou o primeiro. Tô louco. Tirou o pé total. Agora, agora. Agora, a hora da reviravolta. Vai. Aparece coisa boa. Depou. Agora, 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 agora. Não, mano. Não, não, não. Vou ter que descartar o time, velho. Poxa, queria testar um Futebol Day novo. Deixa eu ver se o Pires é do time 2. Ah, o Pires é do time 2. Então a gente vai pro jogo. Não conseguimos o Pelé ainda. A gente tem que caçar muito jogador que saiu no time 2. Ainda quero jogar o Rodrigo, que é do time 1. Agora o outro, o De Bruyne, né? E o time 2, cara. Tem Pelé. Tem aqui, velho. Muita coisa pra gente conseguir ainda também. Salah novo. Tem o De Jong. Tem o Mané. O Mané que a gente conseguiu, mas o time tava muito ruim. Enfim, vamos com esse time pro jogo. E aí, Messinho. Rodrigo, bom pastor, como destaque. 90% da situação. Ficou bom. A zaga aqui não tá tão boa, mas espero que dê tudo certo. O goleiro também. O goleiro é um problema. Vamos ver. Time bom. Time interessante. As pontas tão bem interessantes. Já veio com a Greyhound querendo apelar, né? Me pior que a minha zaga, não é? Ô, meu filho. Já driblou, vai passar ali, ó. Boa. Vamos torcer. A casinha vai dar uma velocidade. Nossa. E ninguém, né? Vamos ver se ele cruza. O Messi cabeceando de sacanagem. Boa bola de novo. Bom pastor, cruzou. Que isso? Vai dar bola, gente. O time tem alergia a cabecear, hein? É assim, ó. Bola no Pires. Boa jogada. Uh, Van Dijk. Foi Van Dijk? Sérgio Ramos? Não sei. Foi bem. Boa jogada. Não tá impedido não, hein? Ó. Ó. Ai, pênalti. Ai, 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 mano. Foi pênalti no primeiro momento, não foi? Caramba. Ronaldo tá quietinho. Ai, perdeu fácil. Boa jogada do time. Ó o Ronaldão. Defesaça. Chegamos bem agora, hein? Bora, Ronaldo. Saiu o escanteio. Um pastor. Brigou. Ai, ficou a bola. Meu Deus. Tentei o drible errado. Não era esse, não. Opa. Opa. Mas tá batendo, hein? Ô, Messi. Zaga dele tá bem fechadinha, né? É o Maldini e o Nesta, mano. A zaga dele é baita, zaga. Monstruosa. Dois caras aí com um absurdo. Eu não tenho de zaga, ele tem de sobra na zaga. E agora? Foi jogadinha. Ronaldo, agora foi bem. É o Ronaldo. De novo, velho. Na hora do chute travado. Agora não foi pênalti. Mas, cara. Só chuta, velho. Tá demorando. Ó o Messi. Vou chutar já de primeira. Bacanearam o meu Messi ali, hein? Doniei claramente querendo dar emoção pra partida. O Naldão agora escapou bem ali, hein? 45 minutos. Boa, Messinha. O Ronaldo indo pro meio. Ah, não. Tô louco, Nesta. Se atrapalhou sozinho. O Ronaldão. Bateu o escanteio. Tira esse. Ó, a gente tô com a perna ruim, eu acho. Mandou o jogo bem, tá? Kaká escapou. Tira esse. Aê! Finalmente. Sai, zica. Sai, sai. Tira a zica. Tira a zica de todo mundo. Tira a zica. Bora. Uma gol de saída de bola, não, né? Fica que offzinho, não, né? Boa, baralho. Olha que eu vi a potencial no ataque. A defesa recupera. Messinha entregou com o passe errado, velho. Zambrota foi e salvou. Agora o Ronaldo jogou, hein? Messi já deixou. Ai, merecia, hein, mano? Tem sobra. Zambrota. Esse jogo. Mano, olha isso, cara. Esse cara tinha que desistir agora. Tá doido, velho. Como é que ele vai continuar jogando? Não deu raiva, não? Será, mano? Nossa senhora. O goleiro errou duas vezes naquele gol ali. Ele não saiu no primeiro momento, que era pra espalmar a bola, dar um soco, até encaixar. Porque foi perto dele. E depois ele botou a bola pra dentro, ainda. Agora eu tomei. Aí o jogo... Imagina se o Iezinho não vai recompensar depois de um gol desse, né? 2x1. O Ronaldão. Forcei, forcei demais. Opa. Toma a bola de volta. Segue no ataque e atenção. Opa. Ai, merecia. Messi agora. Deus, o que o Messi fez? Pires. E o Pires é bom, tá? Essa cartinha nova dele é boa. Aprovado. Mais um gol dele. Esse Zambrota é muito bom, mano. Ó o Messi. Assolto o menino Messi. Ah, errei o drible. Zambrota escapou. Ah, nessa foi bem. Agora não pode deixar o Varane correr, não. Quer dizer, o Mbappé correr. O Varane tem que correr. Foi bem. Bem. A zaga tá bem posicionada. Ó o Messi. Tá solto o menino Messi. É o que eu tô falando. Tá solto. Ai, esse Fazer ser lindo. Toda jogada, mano. Meu Deus. Entendi. Não deu uma pro Ronaldo ganhar. O outro Ronaldo, o 95, ele tem jogada aérea, né? Então, assim. Teria feito algum gol de cabeça, pelo menos. E o Messi, ele perdeu todas por cima. Ó o Messi. Ele usou. Ai. Tá impedido. Cara, ia ser um golaço, velho. Acho que o Ronaldo tava impedido ali, né? Mano, o Zambrota é um monstro, tá? Zambrota anulou o Mbappé no jogo. Absurdo que ele jogou. Cara, 3x1. Cartinha do Pires. Foi a única que a gente conseguiu do evento novo. E eu tenho que falar a verdade. Foi muito bem aprovada. Ó, o próximo draft eu vou fazer o seguinte. Vou montar três times atrás do Pelé, tá? A gente vai montar três times atrás do Pelé. Então já fica ligado no canal. Se inscreve aí que deve sair amanhã. E bom, a gente foi muito melhor que eles, né? 3x1 foi pouco até. É isso, rapaziada. Vejo vocês no próximo vídeo.